É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Cinco horas e vinte minutos, Carlos Andreasa, esse programa Segurança Presente está virando palanque eleitoral, digamos assim, virou competição entre Prefeitura e Governo do Estado. Boa tarde. Meu caro Marcos Lacerda, alô Isabelle, alô ouvintes. Pois é, eu estava aqui ouvindo as reportagens da Júlia, depois da Dani, e antes de tudo, em primeiro lugar, devo dizer que não vejo problema em que programas sejam concorrentes, em que município e governo do Estado, Prefeitura e governo do Estado, disputem, ainda que, no fundo, com motivação político-eleitoral. Porque eu tenho problema grave de segurança pública. Se tanto o município quanto o Estado se mobilizam para investir em polícia de proximidade, conforme definiu o Wilson Witzel, e se isso traz tentação de segurança para a população, e, sem dúvida, polícia na rua, visível, circulando, é segurança, não vejo problema. Veja o caso desse programa Rio Mais Seguro, o do município e da Prefeitura. Ele foi inaugurado em 2017, em Copacabana, em Nulene. Nessa nova etapa, a reportagem da Júlia Kalimbach deixou isso muito claro, bem como foco a Zona Oeste, né? Jacaré pra Bossa, o Bicu, o Prelevis, Nil, Taquara, Peixicha, Santos, Praça Seca, e, no futuro, o Campo Grande. Esse olhar, esse foco para a Zona Oeste, que tem seus problemas gravíssimos de segurança pública, tem também o componente eleitoral. O prefeito Marcelo Crivella, querendo entrar numa região onde, por exemplo, Eduardo Paz, seu possível componente, é muito forte. Da parte do governo do Estado, o programa de segurança é presente, que está em todo lugar, que é um programa muito interessante, mas a respeito do qual o governo do Estado não pode incorrer. O mesmo erro que a gestão de Sérgio Cabral, afora a corrupção, é acreditando que um programa pode ter solução para o problema de segurança pública. Naquela ocasião, o OPP, agora, é segurança presente. Não pode ser muleta. A segurança pública do Estado, a polícia de proximidade, é um paliativo, é uma estrutura importante, mas não resolve o problema estrutural, que deve ser baseado na inteligência, e não exclusivamente na presença do policial nas ruas. Porque, se for assim, o crescimento do programa como a única solução para a segurança pública é representar o mesmo problema do OPP. Cresce, 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 custo, 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 cresce junto. Não há dinheiro que chegue, considerando as finanças do governo do Estado, da mesma forma que na prefeitura. Lançou hoje um bom sucesso, um bom segurança presente, prometeu ir a já em Madureira, investindo na Zona Norte. Volto ao ponto inicial, o que vem observado por você, Lacerda. Há aí uma competição dada, tanto o governo do Estado, por meio do segurança presente, quanto a prefeitura, por meio do Rio Mais Seguro, investindo em programas de segurança. Tudo bem. Que eles sejam, no entanto, complementares, que não haja sobreposição. Isso é muito importante. Que não comece a acontecer, a prefeitura lança o seu programa de segurança em um bairro e o governo do Estado também. E aí uma trombada, um choque. E cada um ocupa os seus espaços, quem chega primeiro fica ali, ocupando o seu território e, de maneira complementar, vejo de maneira positiva, de novo insistindo, não podem ser esses programas muleta, palanque eleitoral e solução para a segurança pública, porque não serão, pelos motivos de atendimento e dos mesmos motivos que levaram o PP ao fracasso dos caros Lacerda e Isabel. Carlos Andreasa, ele volta amanhã na programação da Band News FM pela manhã, ao longo de todo o noticiário nacional, na primeira edição, aqui na segunda edição. E se você quiser estar com saudade que eu ouvi Carlos Andreasa, só procurar Papo de Sambista nos streamings de áudio, o podcast que foi lançado hoje, episódio número 1, Estácio de Sá, ele e Bruno Filipe, o nosso comentarista de carnaval, destrinchando, junto com a Daniela Dias, os detalhes do enredo da Estácio de Sá. E com edição de marco de afera, né? Exatamente. Olha, eu já confiei, tá muito legal, recomendo, viu? E que nesse podcast a gente atrapalhou, e no podcast atrapalhou que a Estácio de Sá não vem com enredo, vem com tema, mas não dá spoiler, não. Aliás, segundo o Bruno Filipe, os nossos ouvintes verão, em outros podcasts, né, da série, que basicamente as escolas de Samba todos vêm com tema, né? Mas tem outra discussão antes de chegar lá. Mas a pessoa tem que ouvir para entender qual é a diferença de tema e enredo, né? Sem spoiler. Aula, aula do Filipe, um abraço. Aquele abraço, Andreasa, tchau, tchau.